Joga mais coldreia, sai spray Tudo roxo, observa knife Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueci de sair de casa E fui pra SP com apenas uma mala Volto cola cheia de dinheiro Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionaria Comprando dinheiro Ta que fim, menó. Carai, chega ai, Dioginho Fala tu, o que esse moleque fez hoje Mano, história, primeira aldeia do Tavim, tá ligado? Segunda edição do ano E aí, o que você espera pra esse ano de 2020, mano? Mano, eu espero muita prosperidade Fiquei meio desanimado na primeira vez que eu perdi na primeira fase Falei, mano, hoje, hoje, mano, foda-se, hoje vai Sumemo, cachorro Fez a melhor batalha da noite contra o Mike, mano Hoje aí a gente tem oportunidade de votar Em quem fez a melhor batalha da noite E você levou essa primeira premiação também junto com o Mike Parabéns, mano E, cara, 13 anos de idade Levou na aldeia, fazendo história Marcou aí a BDA Hip Hop Tour Desde lá, fez muitas batalhas boas, cara E sexta-feira tem tags BDA, né, cachorro? Sexta-feira tem tags com quem? Com nós Com nós, cachorro Parabéns, mano Quer deixar um recado aí, mano? Falar da experiência de hoje Ai, mano, hoje foi muito louco, tá ligado? Tipo, batalhei, mano Fiz batalhas boas que eu não esperava fazer, sinceramente Eu fiquei bem chateado de ter batalhado com o meu irmão, mano Jornal na primeira fase Na primeira, né? Eu queria que a gente passasse, mano Mas, assim, essa vitória aqui não foi só por mim Foi por mim, por ele Por toda a rapaziada do 0-19 Que rima pra caralho, mano É isso Tamo junto Parabéns, Tavinho! Monstrão! Uhul! Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Direturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juxo do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Nesse Sprite Tudo roxo, observa a noite Sobe